Olá, minha coisa linda! Tudo bem? Amores, vamos de batons, batons de abelha rainha Hoje nós vamos testar aqui aquela linha, batom ultra fix da marca Eu tava muito ansiosa pra testar E a neta distribuidora, beijo aí a minha linda Resolveu me mandar dois batonzinhos da linha E vamos testar aqui juntas essa coisa maravilhosa Deixa o nosso like, link cheiroso maravilhoso do meu nosso amorzão Se inscreve no canal se você gosta de abelha rainha, se você tá conhecendo Se você quer começar a revender, então já se inscreve Fica por aqui porque ele vai te ajudar muito As resenhas que estão por vir, deve ter playlist aqui As resenhas que estão por vir, vai te ajudar muito na sua divulgação No seu trabalho, tá bom? Então se inscreve que eu for aqui E bora começar! Lá na página 12 e 13 da campanha do ciclo Abril, maio e junho, que já tá acabando Esse mês é o último mês dessa capa aqui Depois nós vamos pegar em lançamentos maravilhosos em julho E aí na página 12 e 13 tem aqui falando sobre os batons, olha só Vou ler aqui o que fala deles A fixação e durabilidade que você sempre sonhou Batom ultra fix, durabilidade incrível Cores vibrantes, intensas E acabamento confortável Então não fala que é um acabamento super mate Mas também não é cremoso, né? Então deve ser aí um aveludado, aquela coisa bem gostosinha que eu gosto E eles tem 4ml de R$32,99, tá? Por R$22,99 cada E as cores que a Nia me enviou foi o marrom camurça Esse lindão aqui, ó E mandou o laranja queimado, ó Mandou essas duas cores aqui, tá? Bom, vamos começar a testar, né? Eu vou começar pelo laranja aqui, é um pouquinho mais claro Ó, eu vou abrir A embalagem é bem bonita Que inclusive é parecida com esse daqui, ó Que eu usei hoje pra gravar, quer ver? É parecida com esses gloss aqui Hoje eu tava gravando vídeo com esse gloss aqui da abelha E a embalagem é praticamente a mesma, ó Tá vendo? Então vamos abrir esse lindão Vamos testar, né? Sua linda Olha só, gente A Nia Ela atende na região de Guarulhos toda Cadê minha galera de Guarulhos? Cadê? A Nia tá aí, gente Vocês querem a produto da abelha? A Nia entrega na sua casa Assim, senhora Quem é no Parque Setup Com bica Todos esses lados aí, ó Ela entrega Ó, Ultra Fix A embalagem é bem bonita, ó Mas não nada de novidade Porque tem batons com essa embalagem, ó Mas ela é bonita Ela tem aqui um pincelzinho assim, ó Bem de gloss Mesmo aquele pincelzinho normalzinho de gloss Olha só E vamos passar, né? Pra gente ver a textura dela Olhando aqui, ela parece uma textura bem grossa Sabe? Uma textura grossinha Então, olhando assim Parece que ela tem uma textura bem grossa Tá vendo, ó? Bom, vamos passar pra gente ver Como é que é Olha Olha a cobertura dela Ela cobre muito bem Eu não voltei com o pincel no frasco Vou voltar agora, ó Pra passar em cima Mais uma mão só Olha como que cobre bem Gostei Vou passar em cima Nossa, gente Eu amei essa cor Em cima eu também não voltei com ele no frasco É a mesma quantidade E já está secando, gente Já está seco Ó Já secou esse batom Aqui Nossa É bom pra usar máscara Olha Que tudo Seca muito rápido Ó, e fica bonito, né? Muito pigmentado, gente Eu passei Eu nem voltei com ele no frasco Eu usei uma mão embaixo Aí eu voltei no frasco E passei em cima E olha como cobriu bem Não precisa ficar voltando toda hora, sabe? Ó Uma mão só já cobre muito bem E essa cor está muito bonita, né, amiga? Achei que ficou lindo em mim Olha Laranja queimada Nota aí o nome Achei maravilhoso esse batom Ó E ele não fica craquelando, sabe? Na boca, ó Não fica A boca fica muito bonita E seca, ó Secou já, olha Não mostra a mão, não Eu vou passar o outro Bom, essa cor eu amei Já amei isso De secar rápido Eu vou passar o outro E aí eu vou ficar com ele durante todo o dia E aí a noite, ó Agora é 3 horas da tarde Quando for umas 10 horas da noite Eu volto aqui pra falar pra vocês Se o batom ainda tá aqui Tá bom? Vou comer, vou beber Vou sair, vou voltar E aí eu falo pra vocês Vou passar o outro Que é o outro Que nós vamos ficar o dia todo Então eu vou tirar esse daqui Já vou, ó Resolvi tirar com vocês Peguei um encinto de maquilante E vou passar Olha, gente O negócio é muito ruim de sair, ó Ele fica na boca Mas é fixo mesmo, ó Tem que fazer força pra tirar Bom, nós já falamos, né Ultra fix Mas eu gosto Eu gostei, gostei muito E o bom desse batom mate É que não suja a máscara Porque eu mesmo de máscara Quero usar batom sim Ó, vou tirar Ó, tá vendo, ó Eu tô estregando, ó Ele é duro pra sair Mas a intenção é essa, né Vou terminar de tirar aqui Voltei Quase arranquei meu beijo fora Mas saiu Vamos testar o lindo agora Esse marrom camurça Tô muito, muito animada Porque eu amei o laranja queimado Ficou lindo Olha, eu querendo quebrar O laranja queimado ficou lindo Esse marrom, ele é bem marrom, gente Olha que lindo Será que vai ficar bom em mim? Bom, vamos passar também O pincel é o mesmo, ó E vamos lá Olha Ficou na minha cor Cor da minha pele Olha Nude, né Ó, também não voltei com ele no frasco Ó, ficou assim embaixo Ai, gente, eu gostei Agora eu voltei aqui, ó Pra passar em cima Ó, ai, gente, eu amei esse também Sabe, eu consegui fazer uma maquiagem toda nude Que lindo Nossa, pra quem é clarinha Acho que a coisa mais linda Eu vou destacar muito em vocês Que tem a pele mais clara, né A pele clara Fica lindo, ó E minha também amei Meio nude Esse meio não, né Fiquei totalmente nude Até porque o meu olho tá marrom também, ó Então eu amei, gente Ó, eu também não voltei com ele no frasco Pra conseguir passar em cima de boa Só achei que esse marrom deslizou melhor que o laranja Mas aí eu acho que por conta da pigmentação de cada batom, né A cor de cada um E esse daqui eu achei que ele deslizou melhor Aí, mas eu já sinto ele secando também Já tá secando também Ó Ó, já secou Já secou Ó Já secou aqui embaixo Muito rápido Gente, tô passada com a rapidez de secagem desse batom Olha, não transfere Ó Muito maravilhoso Muito Vou voltar aqui e vou guardar Porque agora Eu descapou ele o dia todo Vou tirar ele só à noite Agora pra tomar um banho Na hora que eu vou tirar essa maquiagem Terminar todos os meus trabalhos E aí eu vou lavar meu rosto E aí eu tiro o batom Mas antes de eu tirar o batom Eu venho aqui mostrar pra vocês Como ele ficou na boca Se ele ainda tem Se ainda não tem Embora eu acho que eu vou trocar Eu vou colocar o laranja Porque eu acho que vai aparecer mais Né Se saiu bastante ou não Eu acho que o laranja vai aparecer mais Porque esse marrom Ele é quase muito da minha cor, né gente Ó O que que vocês acham? Será que vai dar pra gente ver? Vou ficar com ele mesmo Vou ficar com ele mesmo Mas depois se eu ver que não dá pra gente ver Eu mostro pra vocês no Instagram Mas aí eu vou falando pra vocês Se vocês confiam em mim E aí eu falo pra vocês se saiu ou não Não fala aqui na revista Uma quantidade de horas Que ele fica na boca Não fala, tá gente? Ele não promete nada disso, ó Só fala que ele tem uma fixação É boa, né? Ultra fix Uma fixação ultra, né? Mas não fala tipo Ah, 12 horas 24 horas, ok? Não fala nada disso Então a gente não pode cobrar muito deles, né? Eu vou comer, vou beber Vou passar o dia com ele E a noite a gente mostra se ele saiu tudo ou não Eu tô amando o batom mate Por conta da máscara Porque não suja a máscara, né? Então eu gosto dele sim Bom Mais tarde eu volto então, tá? Mas já falando que eu já quero a cor Vermelho intenso E também quero o vermelho bordô Quero, eu vou comprar Então beijo, minha amiga Daqui a pouco a gente já de volta, tá? Até mais Migas, voltei aqui Porém agora não é 10 da noite Agora é 7 horas da noite Eu vou lavar meu cabelo Então eu vou tomar banho Então eu fiquei 3, 4, 5, 6, 7, 4 horas com o batom Saí, voltei, bebi água, bebi suco Tomei café agora à tarde E ó, o batom não saiu mais no centro, né? Isso ainda tá bem usável, né? Mas aqui embaixo que eu bebi bastante água Bebi suco, tomei nescau Tomei crevinho, tomei um monte de coisa Comi pão, comi biscoito Então eu achei que ele durou até porque bastante Essas 4 horas E não promete, né gente? Ó, tá até burrado aqui embaixo, ó Ele não promete durabilidade, né? Não fala nada disso na revista Então vamos dar responsabilidade pro batom Que ele não tem, né? Então eu achei que ele até que durou legal Pulo tantas coisas que eu comi, falei Veio gente aqui em casa arrumar internet Enfim Eu achei super usável ainda Aqui em cima Se fosse pra fazer um retoque Eu ia fazer mais aqui no centro Que é onde saiu Então pra mim esse batom tá provadíssimo Eu amei as cores Já quero outras cores Porque eu amei a textura Amei durabilidade Amei tudo E me contem nos comentários Se vocês já usaram Se vocês gostam Se vocês gostaram Qual as cores que vocês têm Que vocês me indicam, tá bom? Deixa o like do amor Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve aqui nesse canal, tá? Se vocês gostaram Se você tá achando legal O vídeo da Abelha Rainha Se tá te ajudando Nas suas divulgações Nas suas vendas Comenta aqui embaixo também Porque eu amo saber Que eu tô ajudando vocês De alguma forma Então é isso Um super beijão No coração da minha vida Coisa linda A gente se encontra amanhã No próximo vídeo Essa semana tem muita coisa Da Abelha Rainha Pela Néa Distribuidora Então já se inscreve Fica por aqui E eu te espero Nos próximos vídeos, tá bom? Beijão E até amanhã Tchau